Eduardo Querubim e junto com a Evelyn Souza Rodrigues e Joseline Lopes Alvin, que foi a nossa orientadora, realizamos a pesquisa da Atuação da Motivação e Liderança nas Organizações. Introdução. A gestão de pessoas vem se transformando ao mesmo tempo em que os sistemas se tornam frágeis durante as transformações das organizações, sendo dois fatores essenciais nessa gestão, a liderança e a motivação. As pessoas são motivadas a partir da necessidade, portanto a liderança deve estar atrevada à motivação. Este trabalho tem como objetivo geral como um líder pode motivar seus colaboradores, juntamente com a otimização de resultados da organização. Para tanto, procurou-se como objetivos específicos definir liderança e motivação nas organizações, discutir o papel do líder e relacionar motivação ao melhor desempenho profissional. Metodologia. O pesquisador não irá realizar intervenções na pesquisa, atendo-se apenas à pesquisa bibliográfica. Abre aspas. A análise está aplicada em vários estágios, sendo da investigação das demais etapas, tornando o encerramento da coleta de dados mais formal. Fecha aspas. Lúdica em 1986. Ainda para Godói, em 1995, abre aspas. A abordagem qualitativa não se apresenta como uma proposta rigidamente estruturada. Ela permite que a imaginação e a criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que explorem novos enfoques. Fecha aspas. Resultados. Motivação e liderança são definidos por teorias que colocam padrões nos significados das palavras. Uma teoria que surge é a política cognitiva, que Ramos, em 1981, define como a utilização de uma linguagem distorcida, com o objetivo de levar as pessoas a uma interpretação engessada da realidade, de acordo com o que é mais conveniente ao interlocutor. Dessa maneira, a visão que as pessoas passam a ter vai de encontro às suas concepções, não se atentando à epistemologia da teoria. Discussão. Esse questionamento de como um líder motivar sua equipe é essencial dentro da organização. Benguer, em 1986, destaca duas palavras-chaves. Integração e produtividade. Além disso, o autor destaca que esses dois elementos são de difícil alcance no cenário atual do mercado capitalista. Contudo, o verdadeiro líder deve ir em busca deles, promovendo um ambiente agradável e favorável ao desenvolvimento das potencialidades do indivíduo, atendendo às necessidades da organização. Dessa maneira, o papel do líder é ajudar as pessoas a realizarem o que são capazes e formularem uma visão para o futuro. Conclusão. Este estudo contribuiu para o entendimento do papel do líder na organização, bem como é fundamental colaboradores motivados e que existem fatores como, por exemplo, questões financeiras e acúmulos de responsabilidades que podem levar o indivíduo a adoecer nas empresas. Todavia, este estudo apresenta limitações como falta de dados primários, Dessa maneira, concluímos que, para uma gestão estratégica de pessoas, são imprecedíveis que o ser humano e suas capacidades psicológicas, como também seus conhecimentos, possam somar dentro da organização, pois seu diferencial de sucesso está na cooperação, compreensão, capacitação e no envolvimento dos colaboradores. Obrigado.